Hoje, na verdade, a gente vai cantar os exercícios primeiro e depois eu vou fazer a explicação. Combinado? 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 Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, foi mais uma semana, acrescentar mais um pouquinho de conhecimento pra vocês. E pra mim também, no caso, né? Porque todo mundo aqui já sabe que eu sou estudante mesmo, né? Então, vamos embora. Acabamos de fazer alguns exercícios agora e eu dei o início das aulas anteriores falando sobre as notas de terças, que é primeira, segunda, terceira. O que a gente cantou hoje foi exatamente exercícios trabalhando de terças. Então, eu fui da Dó, Mi, aí eu desço uma Ré, eu vou pra Fá e aí eu desço a Mi e vou pra Sol e assim o exercício continua, igual vocês podem ver, já deixo aí pra vocês como está funcionando o exercício. Por que a gente está trabalhando com notas de terças? Exatamente que a gente está criando uma atmosfera, criando um caminho que vai nos levar à harmonia, que é um dos próximos exercícios. O que que é isso? A gente está trabalhando de forma que você consiga cantar no coral a sua própria voz. Então, se você é soprano, você vai cantar soprano. Se você é contralto, você vai cantar contralto. Ou se você é tenor ou baixo ou indiferente de qual voz, você vai estar hábil, habilitado na verdade, pra cantar essa voz de uma forma bem tranquila. Porque você vai saber discernir cada notinha dentro do seu lugar. Por isso que eu estou trabalhando dessa forma, tá bom? E outra coisa muito interessante, hoje a gente trabalhou somente com o A. A gente trabalhou com o A, lembrando que a língua é relaxada, o maxilar relaxado. Porque se você faz A. É a mesma coisa, por exemplo, se você vai bocejar. Estou cansado. O posicionamento apropriado pra fazer esses exercícios. O... O... Tão viu aí? Lembrando também... Toda vez que a gente tem um... Entre um exercício O e o outro a gente tem um GAP... Um intervalo... A gente respira para dar o procedimento. Fechou? Vamos, então, para a próxima lição na semana que vem. A gente respira para a próxima.